Meu nome é Marcos Maschetto, sou professor universitário, mestre em direito penal e processo penal e advogado atuante. A primeira questão que traremos aqui para a observação é uma questão que foi cobrada num exame de ordem no ano de 2010, já no terceiro certame daquele ano especificamente. E a questão fala o seguinte. Em 7 de fevereiro de 2010, Ana, utilizando-se do emprego de grave ameaça, constrange seu amigo Lucas, bem-sucedido advogado, a com ela praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Em 7 de agosto de 2010, Lucas comparece à delegacia policial para noticiar o crime, tendo sido instaurado inquérito a fim de apurar as circunstâncias do delito. A respeito, é correto afirmar que o promotor de justiça deverá oferecer denúncia contra Ana pela prática do crime de atentado violento ao pudor, haja vista que, por se tratar de crime de hondo, a ação penal é pública e incondicionada. B. Nada poderá fazer, haja vista que os crimes sexuais que atingem bens jurídicos personalíssimos da vítima só são perseguíveis mediante queixa-crime. C. Deverá pedir o arquivamento do inquérito por ausência de condição de procedibilidade para instauração de processo criminal, haja vista que a ação penal é pública e condicionada à representação, não tendo a vítima se manifestado dentro do prazo legalmente previsto para tanto. E D. Deverá oferecer denúncia contra Ana pela prática do crime de estupro, haja vista que, com a alteração do Código Penal, passou-se a admitir que pessoa do sexo masculino seja vítima de tal delito, sendo a ação pública incondicionada. Muito bem, vamos discutir aqui, antes de mais nada, qual seja de fato a questão a ser abordada, qual seja de fato o tema que deve ser aqui alvo dos nossos momentos de atenção. Vejam, nós estamos falando aqui a respeito de duas questões cruciais. A primeira delas relacionada ao prazo decadencial para a propositura de medidas que estejam vinculadas à ação penal pública condicionada à representação da vítima ou à requisição do Ministro da Justiça ou para os casos de ação penal privada. O prazo decadencial, senhores, está previsto no artigo 103 do Código Penal e se relaciona dentre as causas extintivas da punibilidade. O prazo decadencial é de seis meses, contados da data do fato, para que se possa, então, buscar a solução da providência a ser tomada pela própria vítima de representar perante a autoridade pública o seu interesse, a sua vontade de ver processado o agente criminoso, isso nos casos de ação penal pública condicionada a essa providência. O mesmo se refere aos casos, são só dois, em que a requisição do Ministro da Justiça se faz necessária. E também, para as situações que se processam mediante a apresentação da queixa-crime, as ações penais privadas, o prazo decadencial é de seis meses para que se possa, então, tomar a providência da propositura da ação. E essa propositura da ação depende da protocolização da peça inicial, que se chama queixa-crime, e do formal recebimento do juiz, momento que, de fato, dará início à ação. O prazo decadencial, portanto, é de seis meses, e esses direitos devem ser exercidos sem que esse prazo seja ultrapassado. Muito bem, a questão que faltou agora observar é com relação ao crime que, de fato, foi cometido, se nós estamos diante de uma situação de atentado ao pudor ou se estamos diante de uma situação de estupro. Desde a edição da Lei nº 12.015, de 2009, houve uma alteração dada ao antigo pedaço do Código Penal, o capítulo que tratava especificamente dos crimes contra os costumes, hoje chamado de crimes contra a dignidade sexual. E os artigos 213, que tratavam antigamente e exclusivamente do estupro, que era verificado como a prática da conjunção canal mediante emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, acabou sendo fundido com o artigo 214, que antigamente tratava do atentado ao pudor, que pensava em qualquer outra variação de comportamento sexual que não fosse aquele que terminasse pela prática da conjunção canal realizada com violência ou ameaça. Hoje, tanto a prática do coito vestibular quanto qualquer outra forma de ato libidinoso que tenha sido utilizado como meio da prática sexual são vistos como estupro. Portanto, vige hoje entre nós exclusivamente o artigo 213, tendo 214 sido revogado. E por último, também compete observar que o artigo 225 do Código Penal trata da questão vinculada à ação penal a ser proposta em casos dessa natureza. Vejam lá, o artigo 225 diz o seguinte, nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo único, procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. No caso da questão em debate, não era vulnerável a vítima, era uma pessoa que tinha total capacidade de entendimento, de autodeterminação e mais que isso, podia prover as suas necessidades, viver naturalmente sem o auxílio de outras pessoas para sustentá-la, para ajudá-la, para dar a ela qualquer tipo de legitimação. Portanto, nós estamos diante de uma situação, de um caso específico, em que a ação penal é pública condicionada à representação da vítima e, portanto, o direito deve ser exercido no prazo nunca superior a seis meses. No caso em particular, voltando aqui para que nós possamos verificar especificamente quando foi que se deram os acontecimentos, percebemos, pelo enunciado, que em 7 de fevereiro de 2010 foi praticado o ato e esse é o momento do crime, segundo prevê o artigo 10 do Código Penal. É o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E somente em agosto, 7 de agosto de 2010, é que foi exercido o direito, portanto, exatamente quando seis meses haviam transcorrido. Passou-se, portanto, do prazo limite para a possível utilização do direito aqui de representação. E por essa razão, verificou-se a decadência em relação ao caso concreto. Por assim ser, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C de casa, que diz o seguinte, o promotor deverá pedir o arquivamento do inquérito por ausência de condição de procedibilidade para a instalação de processo criminal, haja vista que a ação penal é pública condicionada à representação, não tendo a vítima se manifestado dentro do prazo legalmente previsto para tanto. Transcorrido, portanto, o prazo legal, verificada a condição da decadência, perde-se, então, a condição da procedibilidade. Muito bem, meus amigos, mais uma questão vencida, mais um passo dado no caminho do sucesso. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto